Terra Viva apresenta 11ª Mega Leite, de 13 a 20 de julho, em Uberaba, Minas Gerais. Julgamentos, leilões, cursos, seminários e palestras no principal evento da pecuária leiteira do país. 11ª Mega Leite, a maior feira da cadeia produtiva do leite. Acompanhe a cobertura completa no Conexão Band News. Dia a Dia Rural, Jornal Terra Viva e Terra Viva TBO na TV. Canal Oficial Terra Viva, o canal de quem planta e cria.